Música A agência reguladora Saenja está realizando no mês de abril uma pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados pela concessionária de água esgoto aqui do município de Jaú Para ter mais detalhes a respeito deste assunto a gente vai conversar agora com o diretor-presidente aqui da agência reguladora Saenja o Bruno Dadalto Bellini Bruno, como é que funciona essa pesquisa? E como é que o consumidor faz para acessá-la e responder o questionário? Obrigado pela conversa Essa pesquisa está disponível no site da agência reguladora www.saenja.jaú.sp.gov.br Lá no canto, no menu superior direito, está pesquisas, notícias, pesquisas a pessoa clica lá e já no primeiro link está a pesquisa de satisfação da agência reguladora Ela tem que fazer um login com e-mail e acessar o formulário São 11 questões, que são 11 questionamentos que são feitos a respeito de tapa-buraco qualidade da água, pressão, transparência, o serviço de atendimento da concessionária A pessoa responde com todos os itens, se identifica, tivemos o cuidado de exigir a identificação para que evitasse qualquer denúncia ou a pessoa responder o formulário de forma anônima E envia o formulário e nós vamos avaliar O propósito realmente é aferir a qualidade do serviço que vem sendo prestado pela concessionária de água e esgoto aqui do município E há muito tempo uma pesquisa independente, ou seja, realizada pela própria agência, não era realizada? Nós não temos conhecimento de pesquisas realizadas anteriormente Eu acredito que seja a primeira A concessionária realiza essa pesquisa, ela realiza e apresenta para nós Mas a agência reguladora entendeu por bem realizar por si só uma pesquisa para tentar aferir com esses números apresentados pela concessionária Bom, nós estamos aí no finzinho do mês de abril, que é o período da pesquisa E por enquanto a adesão infelizmente foi baixa Fica aqui o convite então para a população acessar o site da agência reguladora Ou até mesmo procurar a agência aqui para mirar o celular no QR Code Vocês acabaram distribuindo esse flyer em alguns prédios públicos Na Câmara Municipal também tem um, em outros locais aqui na própria agência É possível encontrar esse QR Code Fica o convite, né? Sim, nós pedimos aí a todos os usuários, a população em geral Que é a oportunidade que tem em manifestar aí a satisfação, a insatisfação com os serviços prestados Qualquer dúvida nós estamos à disposição aqui pela ouvidoria O ouvidor nosso pode prestar maiores esclarecimentos Inclusive o 0800 da agência reguladora está no verso da conta Pode efetuar a ligação que ele vai passar informações em como o usuário pode responder essa pesquisa Tá certo, Bruno, muito obrigado pelas informações Fica aí o convite para você participar desta pesquisa que vai até o final do mês de abril Acesse o site da agência reguladora A gente já mostrou aqui no vídeo para você aí de casa Participe e exerça a sua cidadania